Só sabe, galera, uma Dani aqui, um beijo com vocês pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire. Se é a tua primeira vez aqui no canal, muito prazer, Dani, seja bem-vinda. E, galera, eu vim trazer pra vocês o Squad Boladão e umas partidas ranqueadas insanas. Nesse vídeo eu bati meio recorde de kills, então eu espero que vocês curtam pra caramba, tá? Like no vídeo, 20 mil likes, eu conto com vocês. Tamo com um integrante novo aí no Squad Boladão, a gente tá sempre agora trazendo uma pessoa diferente pra jogar com o Squad Boladão e eu espero que vocês curtam, tá? Dedo no like, beijo bom pro vídeo. Onde a gente vai cair, galera? Parte? Ele tá querendo de outra vitória nossa. Vitória no purgatório, eu apoio. Ó o passarinho cantador. Menino, esse passarinho aqui não dorme não, Dani. Eu tenho que vender isso. Não, o passarinho do meu sonho. Deixa, deixa, deixa aí, vamos vender. Vamos vender, vamos vender. É só esse canto aí, meu pai fala, ó, canário velga. Eu vou mandar pra tua casa, Dani. Manda então. Vou mandar, vou mandar pra tua casa. Vou dar de presente pro meu pai, eu vou ficar como feliz. Não, só meu pai não gosta de passarinho. Será que é regostamento? Eu tenho um passarinho, tem um papacapim, tem um azul. Olha aí, Dani, olha aí. Olha o azul, mas é bonito. O que é um papacapim? O papacapim do meu sonho. Ô papacapim do meu sonho. Passainho do meu cabeça preto. Pois não, papacapim. Meu Deus do céu. Curió, canário, sabiá, trinca-ferro. É, canário. O que você não sei o que é? O pai tem coleira e tem trinca-ferro. Dois esquadros com nós, hein? Dois? Nas minhas costas tem um caindo aqui nos contêineres azul. Tá caindo antes da gente? Não, nos contêineres. Tô no aviso, no paraquedas. Tem que pegar uma arma, dá pra derrubar tudo e no paraquedas. Aham, beleza. Só se vira, pega uma arma e você vira. Não, se vira aqui, tu derruba, mano. Chega a kawaii pra tu ver se tu não derruba essa miséria. Peguei a rampa, ó. Peguei uma arma. Ai, calma. Aqui, aqui, ó. HS. Peguei uma 12 aqui, cara. Deu bem uma. Um DSW. Deu bem uma. 12 e 12. Não tem nada, não. Tô indo daí, pera. Tá no contenhado descendo. Tá rolando mó treta ali, eu ganhado. Mas não acredito, cara. Aqui é o meu MP. Tá ali, ó. O contenhado, mano. Tá finhado. Não, cara. Rolando treta ali, eu tenho arma. Tô vazando, mano. Tô sem arma, tô sem arma. Atira ali. Agora achei arma. Agora te armar, mas tô chegando. Tô indo. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Tô desarmado. S.W. Lá embaixo, Dani. S.W.? S.W. S.W. o que, Bolinho? S.W. não, ó. Tá correndo. Mata, vocês, mata, Bolinho. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Não vejo. Correndo pra onde, S.W. mesmo? 210, 210, 210 agora. Tá, 210, estamos indo. Vamos embora, Bolinho. Bora, que eu vou atrás dele. Vou atrás dele. Vou deixar ninguém fugir, não. Não vai fugir, não. O homem tem mais cara aqui no corpo do cara, hein? Mata, mata. Só que não? Só que não? Não, só que não, não. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Bora, bora, bora. Não vai fugir de ninguém. Não vai fugir de ninguém. Ninguém. Vou matar tudo. Vou passar o cerol. Onde que tá o outro, não? Deve tá por aí. Não, vou correr atrás. Vou correr atrás até pegar. Não tem mochila. Não consigo pegar a munição. Deve ter corrido, deve ter corrido lá pra frente. Acho que a gente tem que lutear, na real, cara. Eu tava sem munição, eu tava sem munição ali. Tô sem mochila, sem nada, cara. Vou dar uma rotinha aqui. Bora voltar, bora voltar. Bora voltar, bora voltar. Correu, mas... Vou dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma olhadinha aqui só um pouco embaixo, ver se a gente tem baixo. O Eliane. Passando, o homem da folga. O Eliane. E deu colete 3 aqui, ó, comigo. Oxi. Onde que você tá? Tô indo aí buscar. Tô indo aí buscar. Tô indo aí buscar. Tô com mim, me adapto. Colete 3, mochila 10. Pegando aqui. Guarda pra mim aí. Sai, Bolinho. Tá tudo aí. Sai, Bolinho. Sai, Bolinho. Mentira, Bolinho. Pode pegar. Tá de dentro, ó. Tá aqui, ó. Colete 3 tá bem aqui, ó. Tá comendo. Aqui, ó. Eu já peguei. Deixa eu um aí, Bolinho. Tá de boa. Tá de boa. Nota, Bolinho. Que risada, tipo... Ah, tá. Quer me deixar o colete, sua suja. Sua traiçoeira. Sua... É assim, não é, não, Bolinho? Tô, tô indo lá o baú. Onde que tem mochila? Bola, precisa de uma mochila. Você com mochila 1. Bora se bim, mano. Bora, vou. Opa, ouvi amor. Tá boa. Você amou de amor? Eu tô tão apaixonado pra tu ver. Tá apaixonado por quem? Aqui, eles contam pra nós. Tô na bad. Tá na bad por quê? Aqui, eles contam pra nós. Tô na bad. Tô na bad não, moço. Ô, Onze, por que que você tá mudo? Meu irmão, por que... Tá com vergonha? Tá com vergonha de nós? Ou tá achando nosso story muito louco? Nada, não. Doido aí, tá dizendo. Meu Deus, onde é que eu vim parar, Jesus? Ô, Onze. A gente... A gente são estranhos, mas a gente é do bem. Não, tô acostumado. A gente... Nós somos felizes. Nós somos felizes porque nós somos doidos. A gente é um pouco estranhos, mas a gente é do bem, Onze. A gente jura. Nunca vai querer o mal de uma pessoa. Nós juramos de Deus, viu? Mochila 2 comigo aqui. Outra mochila 2 sobrando. Já tô todo. Quem quer jogar de lança? Que lança aí? Lança aqui no Onze. Opa. Você tá uma delícia, hein, Onze. Faz mochila. Ô, tem muita mochila, tá? Minhas paz aqui, Onze. Já com arma aí. É, eu tô de boa. Tô atirando em quem? Tô explodindo tudo, hein? Eu ia falar agora. O Aquiles é igual o Caio, cara. Não pode vir um galão que fica explodindo o bagulho. Cara, eu tô tirando com o Caio. Nada. Ele começa a atirar. Fala, o que é isso, Caio? É um barril. Tá bom, não é? É um barril? Tá bom. Nossa, mas eu sou tão azarado com o barril que toda vez que eu esqueço de explodir ele, tem um cara... Aparece um cara e... Colete dois comigo, ouvir. Colete? Esse que é meu mesmo, meu amigão. Eu morrei pro barril é desistar no jogo. O que é que eu acho? Não tem nada de interessante. Basta bora, basta bora, basta bora. Bora! Matar! É, baby. Cair, vai matar. Matar ou morrer, né? Não, falei isso. Morreu, mi? Ui, bate na baseira. Vira esse santo pra lá. O Bolinho não tá acreditando na vitória. Eu acredito, monstro. Eu não acredito na vitória que o monstro vai estar, não. Aqui a gente tá fazendo essa vida pra matar ou morrer. É, matar ou morrer ou morrer ou matar. Eu confio na vitória, cara. Eu confio na vitória. A vitória é bonita. Tem a vitória. Não é me desenado. Ah, vem pra cá com vitória. Eu quero saber quem é a Paula aqui, se você tava jogando e ainda botou print jogando com a Paula. É da máfia. Eu quero saber se ela é da máfia, se ela é da Yakuza, se ela é do Nusílio, não quero saber. É, sei não, hein. Tem boi, pode botar a conta ou não? O bolinho não botou a gente, Adanis. Botou a da Paula. Ô, galera, saca só. É falando sério agora. É, mapa tesoura aqui e na esquerda, na minha direita, tão matando alguém. Ô, ela não aberta, cara. essa roubei roubado mesmo tem um mapa tesoura aqui ele vem buscar o mapa só que tem uns corpos lá para baixo então não vejo não vejo não vejo lá na casa de madeira já tá boladão Ai, 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 boladão, 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 boladão. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tá bolado, bolado, bolado. Olha lá. Tá bolado, tá bolado. Tá miado, tá miado. Ô, tem mais um lá, ó. Tá correndo, tá correndo, tem um correndo. Tem correndo, vamos matar o que tá correndo. Tô calando, tem um cara de flecha aqui, ó. Cadê? Cadê esse tazã? Cadê o tazã? Matei, matei. Mano, o cara deu três flecharas em mim, velho. Tá zoando, cara, foi uma flecha. Olha lá, olha lá, um vai lá atrás, olha lá atrás. Vou morrer. Tu vai morrer. Ah, tu vai morrer, nego. Eu vou atrás de ti. Bora, bolo meu atrás do Tarzan. Tá ali, ó. O cara tá ali nessa casa ali, ó. Nessa casa ali, ó. A Dan tá boladona, não tá deixando ninguém correr, não, menino. Não, tem que correr o quê? Meu Deus, a Dan tá passando serol em todo mundo. Serol. Olha lá, olha lá. Matei. Nossa, Dan. Muito obrigada pelo like. Você foi muito gentil pelo like, tio. Nossa, ele só me deixou like pra mim, mano, né? Onze pessoas me assistindo, pô. Sobretudo já assistindo só a tua manhã. Bota like aí. Só tá assistindo a Dan, porque o restante... Cadê o corpo? Ah, tá ali o corpo do mano. Aqui tá o corpo do mano, ó. Do indivíduo. Cochila três, boa, tio. Boa. Ai, eu não consigo lutear direito, porque tem um cogumelo aqui. Vou comer esse cogumelo. Tem uma mirinha aí, menina. Traz pra mim aí. Mirinha? Não vi. Ai, cara. Tem 21 vivos ainda, galera. Bora meter bala nisso tudo. Tô matando, mas que assombração, viu? Bora, onze. A Dani vai matar dez de novo, hein? Oxe. Será, galera? Será meu recorde de kill na ranqueada? Você tá indo pra onde? Carregado, carregado, Aquiles, carregado. Nada, Aquiles. Você é o amor da minha vida. Hoje eu tô carregado. É meu Aquiles. É meu Aquiles, meu bolinho. Agora é meu onze também, tá? Onze, só pra você ter uma ideia, tá? Ô, onze, você namora? Você namora? Namora, namora. Ah, fala pra ela que é só meu amigo, mas é meu. Alguém tem emudição de AR? Eu tô com um pouquinho. Tô com 190, você que é 30? Tá. Eu tô aqui atrás. Não, ali na frente me droppa. Deve ter emudição aqui também. Dropei. Eu vi. Obrigada. Você é uma pessoa gentil. Ô, passarinho encantador. Ô, aqui. Como a gente vai chamar ele? Vamos chamar ele de... Vamos mudar o nome dele? Vamos. Ô, papacapinho de mei sonho. Olha, qual é a nossa minha mãe? Vamos trocar que ele analisou, gente, ele pra mim. Meu celular tá travando. Meu celular tá travando. Meu celular tá travando. Ô, papacapinho de mei sonho. Ô, mas esse passarinho é de mei sonho. Esse é ele cantador. O passarinho cantador. Um passarinho desse vale uma oportuna, tá? Vale de... Um passarinho desse, meu amigo, vale uma graninha, hein? Tem uma mira dois aqui, Aquiles. Você quer? Ele tá cantando. Ele tá cantando aqui. Carro, 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 carro. Carro, 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 carro. Ó, correu, correu. O cara tá bugado, minha internet caiu, mano. Cadê? Eu gastei 80 balas no cara no chão e ele não morreu. Puxa, tem 15 vivos, galera. Agora eu vou parar de matar e vamos ver aí quantas que vocês têm. Meu Deus. Nossa senhora, que é isso, mano? Isso foi uma Dani sem munição. Olha lá. Fica 5 kills, mata ali. Mata, mata, mata. Vai lá, vai lá, atrás de drop. Lá, atrás de drop, ó. Olha lá. É, atrás de drop, tá aqui, ó. Opa. Fica 5 kills, galera. Não vou atirar, não vou atirar. Vai lá. Eu tô sem kill, mas não tô sabendo que tão vindo. Não tá vendo? Tô nada. Tá atrás do drop, atrás do drop. Olha lá, correndo. Não deixa levantar não, cara. Ah, não, galera. Não deixa levantar não, povo. Eu me... Eu tô vendo? Eu não sei se... Eu já me vim na... Ah, não, galera. Deixa levantar não, vou lá. Matou todo mundo. Dá uma execurança, mano. Tem mais um aí que cai em pé ainda. Deve ter mais gente aí. Meu Deus. Eita, puxa. Não, falei? Foi três, que não... Foi três? Carregado, carregado. Deixa levantar não, povo. Oxe, eu tô aqui, eu lanço. Eu matei três. Morreu três. É. Nossa senhora, eu tô ficando só com... Eu só do céu. Eu parei, eu parei já. Eu parei também. Quantos que você tem? Olha lá, olha lá. Tá vindo aqui, gente. Olha lá, olha lá. Em... HHK, em SW210. 210. Ó, tem cara nas costas também. Tem cara nas costas também. Mano, tem cara em todo canto, hein. Só cuida aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa, tem muito... Ok, vamos lá, galera. Socorro. Ali, 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 ali. Vai, 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 vai. Deixa. Vou. Tem giro de grava ali, ó. Tem giro de grava ali, ó. Olha lá, olha ali, olha. Fala, tem cara aí, ó. Fala, tem cara aí, ó. Vou ajudar, vou ajudar. Ajuda logo aqui. Vamos, vem bolinho, vem bolinho. Tem um cara que pediu de grava aqui, ó. Eu tô rush. Eu tô rushando de AWM nos caras, véi. Foda, dá o bar, dá o bar lá atrás. Bota o giro, bota. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda logo aqui, ó. Nossa, deu um HS nele, aquele. Vem, vem cá, vem, vem cá. Matou o bolinho das costas, não. Vou matar. Não, não, pode matar. Vai ser meu recorde, hein. Vai ser meu recorde. Vou jogar granada, vou jogar granada, hein. Então, B1, a rusho. Cadê o cara, bolinho? Olha ele, deixa aí. Não vai correr, não. Ah, não vai correr, não. Não vai correr, miserável. Pode vir aqui, vou te matar. Tá na água? Ele tava água, viu? Matar ele na água, matar ele na água. Matar ele na água. Vai morrer na água, tio. Gemado. Ah, não tá matando. Mais um, mais um. Boa, time! Uhul! Boa, time! Nossa senhora! 3 lá tá boa, hein. Meu Deus, tá matando demais. Tá matando mais que acidente de troço. Galera, se vocês estão gostando do vídeo, não esquece aqui. Esse squad tá boladão, hein. Tamo aqui com o Pônimo Aquiles e o 11. Esse squad tá como? Entrosar no modo master, galera. Se tá gostando aí, não esquece de deixar o like. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!